bom pessoal vamos continuar aqui na aula passada a gente tinha feito isso aqui não ficou muito legal mas enfim a gente vai modificando aos poucos deixa eu ver que eu vou fazer o seguinte que não javascript copiar esse cara aqui da validação o colar o nome a ele com o óleo então vou dar esse nome para ele vai ser onde a gente mais vai estar trabalhando agora seriam as nossas funções então esse daqui vai ser abrir o painel objeto então abrir painel o objeto com duas variáveis no princípio então var var1 que é igual a menos 20 e var2 que é igual a isso daqui vai ser var2 vai ser igual a 1 e aqui na função eu vou ter um não vou ter esse tru aqui vou ter um uma variável terceira variável de o que é c o 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 ele vai simplesmente receber um objeto essa função vai ficar interminada por enquanto, enquanto a gente não definir algumas coisas no nosso layout principalmente o seguinte aqui eu já tenho que tirar vou voltar aqui no index eu vou tirar, vou colocar aqui aliás, não vou tirar, vou colocar frame frame border igual a zero frame border igual a zero eu já vi agora eu não preciso aqui vou colocar aqui também no scroll no scroll no scroll no scroll na verdade, acho que é tudo junto com a propriedade aqui no scroll ou é aqui ou é aqui vou colocar nos dois colocar nos dois por cargo de consciência nossa, meu modo está ruim aqui no scroll ctrl v salvar ainda tem scroll aqui tem que tirar esse scroll mas tudo bem, tiro depois não quero tirar agora eu vou fazer o seguinte vou dar um ajeitado também no menu o menu vai ser o seguinte ele vai receber vai sair tudo isso aqui essa table pelo menos a table tem que sair fora nossa, que esquisito a impressão minha é a table não estava fechando a table esse tempo todo bom se funcionou mas enfim funcionou errado não é pessoal mas tudo bem aqui no menu vou tirar esse exercício aqui também vou deixar essa div vou deixar vou colocar aqui vou colocar menu menu aqui eu vou colocar uma tag hr hum deixa eu salvar aqui pra mim ver como que eu estou ficando o menu tá bom agora aqui curso de javascript eu vou tirar esse exercício daqui vou tirar esses exercícios daqui header.temp .temp vai ser vou tirar essa fonte daqui vou tirar essa fonte daqui vou tirar esse cara daqui aqui deixa eu só 3br aqui a cor dessa div aqui eu vou tirar essa fonte eu vou tirar também não quero que ele desça, aliás vou até mexer nele aqui no header vou deixar ele de um jeito que ele não tem, não precisa ter esses atributos aqui também aqui eu apago, vou deixar só os BR vou deixar no BR, porque ai já não tem o lance de ficar dando scroll então já não tem mais scroll pronto, agora tá do jeito que eu quero isso aqui deveria vir um pouquinho mais pra cá mas a gente vai ajeitando aos poucos, vamos voltar lá para a nossa função aliás, deixa eu fechar aqui, no menu, primeiro a gente tem que definir então primeiro eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma div aqui, essa div, não vou colocar a tela line center, então div com menu 1 e fecha div agora eu vou copiar esse cara aqui, fazer ele por várias vezes, pelo menos 5 então de 1 a 5, na próxima aula a gente vai fazer um menu animado eu vou continuar, só vou mexer alguma coisa aqui mais, que eu acho necessário do layout porque conforme a gente vai mexer no layout, a gente vai definindo o que vai ter no nosso menu então, a gente já tem as aulas lá praticamente já funcionando só tem que dar uma melhorada também, depois na questão do que vai vir aqui dentro tem algumas que não estão funcionando, então a gente vai arrumar tudo e deixar tudo funcionando aqui, tá então pessoal, até a próxima aula, na próxima aula a gente continua e aí